Tiago, o que é nutrição de lead? Como é que eu boto esse negócio estranho para funcionar dentro da minha empresa? Nutrição é o que? Dar comida para o lead? Alimentar o lead? Não, não tem nada a ver com isso. O que acontece? Existe um estudo que fala que 50% de todos os leads que você gera mensalmente não estão prontos para comprar. Cara, isso é um grande problema. Quer dizer que existe muito dinheiro na mesa e que se você não estiver preparando esse cara para a compra, existe uma chance grande de você estar perdendo dinheiro dentro da sua empresa. É mais ou menos assim. Existem duas características principais que fazem com que um lead seja interessante para a tua empresa. A primeira é o quanto ele tem perfil para comprar o teu produto. Ou seja, ele tem dinheiro, ele tem um problema, ele está no segmento que você atende bem. Então assim, qual o perfil desse cara? Ah, ele tem um perfil bacana para comprar o meu produto. E o segundo é qual é o estágio que esse cara está dentro do processo de compra. Imagina o seguinte, eu tenho uma vontade muito grande de morar nos Estados Unidos, só que eu ainda não pesquisei como é que eu faço, não sei documentação, não sei nada. Ainda é um desejo. Então assim, eu estou no início da minha jornada de compra, eu ainda não tenho informação suficiente que vai me ajudar a tomar uma decisão. Ah, beleza. Aí eu fui lá, pesquisei, analisei, vi quais são os documentos que eu preciso. Então assim, eu já estou avaliando quem é que pode me ajudar com isso. E cara, estou com a passagem comprada, estou com tudo pronto, só preciso de um lugar agora para ficar. Então assim, nesse momento eu estou no final da minha etapa de compra. Então, como é que funciona a nutrição de lead? O objetivo da nutrição de lead é pegar esses leads que ainda não sabem exatamente que tem um problema, como vão resolver o problema que eles têm, criar, enviar para eles conteúdo e material de maneira automatizada para fazer com que eles saiam de um cara que não sabe como resolver o problema até que ele chegue na ponta onde ele precisa avaliar uma solução para resolver o problema da empresa dele. Então, a nutrição de lead nada mais é do que você usar uma ferramenta de automação de marketing a encaminhar uma sequência de e-mails com iscas e gatilhos que te permitem medir se o cara já está pronto para um próximo passo. Se você usa uma ferramenta como o RD ou como o HubSpot, você consegue ter gatilhos no meio da tua automação para saber se esse cara passou por uma etapa ou se ele continua na mesma. Por exemplo, você manda um e-mail no primeiro dia com alguns artigos, no segundo dia você manda um e-mail com um e-book, no terceiro você manda uma planilha. Se ele baixar esses dois conteúdos, ele deixa claro para você que ele já está um pouco mais avançado dentro do processo de compra, automaticamente o teu software de automação vai jogar ele para uma etapa mais avançada do teu funil até que chega o momento onde ele pede para falar com um consultor. Bacana, Tiago. Entendi o que é nutrição de leads. Agora, como é que eu coloco isso para funcionar dentro da minha empresa? Muito importante. Primeiro, parte de tudo é você entender quem é o teu comprador, quem é a tua persona. Quais são as dores e necessidades que ele possui. Eu te aconselho a criar uma automação para cada dor e para cada necessidade. Onde lá nas etapas mais iniciais o teu objetivo é mostrar para ele quais são as consequências de não resolver isso, quais são os motivos e os impactos que fazem com que essa dor não sendo resolvida irão gerar dentro da empresa dele. E na etapa final você está sensibilizando ele quais são as possíveis soluções. E entre as possíveis soluções você vai mostrar que você, o teu produto, o teu serviço, a tua empresa ajuda ele a resolver isso. Na última etapa você está trabalhando para aumentar a tua autoridade e a tua credibilidade. Nesse momento é legal você apresentar case, coisas que mostram coisas bacanas que você já fez e provem para o teu lead que você é a melhor opção para ele. Cara, para você fazer uma boa nutrição você precisa já ter estruturado uma sequência de conteúdo. Não adianta você lançar um material agora e já querer direto fazer uma nutrição. O que eu fazia na minha empresa que me ajudava muito era, tipo, antes de eu lançar um material, antes de eu lançar um e-book ou de criar um material rico, eu ficava um mês produzindo conteúdo sobre aquilo, que eram conteúdos complementares a esse material. Quando eu finalmente lançava eu já tinha toda a trilha de conhecimento prontinha para nutrir o meu lead, fazer com que ele levantasse a mão e me ajudasse a gerar mais oportunidade e bater meta. Faz sentido para você? Esse conteúdo foi útil? Cara, vou adorar saber. Deixe seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal Growth Machine, se inscreve aqui embaixo. E vamos para os comentários discutir como é que a gente faz uma boa nutrição. Vem comigo! Vem comigo!